Corra atrás das notas de cem Eu quero ver meus mano rico com agenda lotada Fazendo o que quiser sem depender de ninguém A cada passo eu cheguei não nessa estrada O destino é louco, prega, amanhã vai ser dispensa Passa o dito e deu no negro, pra mim tu é piada Minha tropa tá armada, não tem que bater de frente Meu amor, te falei que a tropa é brava E tração de comemoração da gente Esse não é o Arthur, eu faço aqui o ataque Esse é o ferrugem que largou o pagode pra entrar no crack Você vai achar, não deixa eu gastar Freestyle aqui eu faço a rima só pra aniquilar Mas aê, tem mais rima, eu faço meu freestyle agora Eu mando o som na disciplina Você tá ligado mano, que a rima aí caminha Se não é internacional, você é grego, você fala mais mal que cebolinha E a rima já bonito, veio de cabralha, parecendo um coca-brito Você tá ligado agora, eu não sou otário Não é internacional, a gente é interplanetário Fazendo interplanetário, mano, rima pra caralho Chego na levada com certeza, mano, desgraçado Fiquei desse jeito, já mantém a minha cima Tu é interplanetário, eu te falo na moral Só vai ganhar essa batalha, só a igreja mundial Pessoal, eu te digo, olha marada Fazendo rima boa, desplando na improvisada Só que podem, mano, agora isso eu até já sinto Você só vai ganhar se você ficar chato Igual os domingos, entende truta Na moral, agora eu errei Mas sabe truta aqui na rima que eu sou sensei Igual os domingos, você é emprendido Igreja mundial, vou fazer dinheiro mais que pastor Valdomiro, você tá ligado? É, eu sou assassino Eu faço rima agora, mano, sem menino É, é mundial sem neurose e sem as meras É mundial, sou SP, então você são palmeiras Oooooooou É palmeiras, minha terra tem palmeiras Onde quando sabia, com a sua eu vou ter que até falar O sabia, sabia, subia e ele sabia E falou pra mim que você não sabe improvisar Mas sabe muito bem, eu falo assassina O sabia te falou isso, parceiro, só que era mentira Agora passa namorando, eu falo improvisar Isso que dá, você acreditar em todo mundo Ou vai morrer ou vai matar Ou vai morrer ou vai matar Ou vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver E o que vai escorrer? Só o que? Me com vontade, cara Porra Se você quer gastar, mas não aguenta um enxame Você não é MC, você é iogurte de madame Fazer um freestyle agora, rimata diva Antes de você nascer, tua mãe, tomar que diga Oooooooou Eu acho que foi um achante, mas ele tá ligado, não ser ignorante Porque questão que rima, pode ser a rima mais brilhante Eu te mato nesse questão Falou de iogurte, mano, o rap me consome Sua mentalidade é mais infantil do que tomar danone Véi, 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 véi Sabiá é passarinho, mano, eu não sou, otário Nós tá aqui pro carabal cantando no show de canalho Ooooooo Eu tei mais, meu mano, agora cê vai tomar no cu Eu percebi que na sua camisa tem até o Goku Só que você, otário, eu mando logo assim, né Goku e hoje na vantada cê morre, Goku e ninguém Falou de iogurte, aqui eu amiguino Cê tá nascido com eu mesmo Nesse lado tô vacio Entendi, puta, aqui cê é mongol Manda eu te explico aqui, parceiro Que você é mongol É, tipo iogurte, meu aliado Você veio antes da conta Sua mente é um leite antitrimperado Veja como é que eu faço rima de verdade Talvez isso pra sua mente seja mais sagacê Aê, cê falou de danone Agora vem à tona Tua rima é plena Copia a rima danona Segue com o rima Tocadilho Porque nem se prestale Com certeza cê é meu samba Você não é filho Mano, aperta o gatilho Eu faço rec agora Cê sabe que esse é o brilho Cê tá ligado, mano Que a casa nunca cai Você não é meu filho Na moral Dá bênção aqui pro pai Pode ser até um pai Só que, porém, parceiro Agora eu passo uma rasteira Entende tudo aqui Agora você morre Falou de leite pré-temperado E eu tiro o leite da boca da teta Calma, calma Para Foi nada Foi nada Para, para Vai de olho Vai de olho É ele É Jorge É Jorge É Jorge Não tem mais duas Cê tá ligado Tô falando uma É Jorge Bora, bora, bora Bora, bora Uh, uh, uh Gasta aí Para que eu te gaste Não é preocupação Porque você chegou e veio Uma vacilação Irmão, vamos parar de vaidade Nego, curte leite moça Mais leite de homem Para minha novidade Olha lá, olha lá Uma vacilão Agora eu deixo mais inscrito